Chegou a loja que eu sei que você gosta, que você curte bastante, que você comenta com os amigos, com todo mundo. E aí, olha, é assim mesmo a loja. É linda, é cheia de coisa. O Marcos tem um tremendo bom gosto, traz coisas assim que você encontra geralmente quando viaja, né Marcos? É verdade. Esse posto aqui ele acabou de mostrar de Nova York, super chique, né? E você paga aqui mais barato do que você pagaria lá. Tá vendo? Nova York ou na Europa. Não precisa vir cheio de coisa assim na alfândega, precisar explicar pro guarda o que acontece, que nada. Aqui vai pagar mais barato e vai vir aqui com a gente, a gente vai combinar a moldura, adequar a moldura, o que você quer gastar, que é por vidro comum, antirreflexo, passo para tudo. A gente dá a explicação do que é e você vai ter um quadro na tua casa, né? Com a sua cara, com a moldura que você quer. Dá uma olhada aí na sua parede, essa coisa horrível. Põe logo um quadro aí, deixa bonito. Aquele cantinho ali sem quadro. Esse cantinho que você tá louca pra colocar um quadro. Vem aqui porque os preços são muito legais. São posters praticamente de todos os grandes pintores, do mundo em todo, né? De todo mundo. É o maior acervo, é o maior acervo de qualquer museu do mundo. Eu faço esse desafio e venham pra conferir, é verdade. Olha, aí você fala, ah, não sei, eu tenho medo, os quadros são caros. Gente, dá uma olhada, olha isso. Isso é original, são as nossas aquarelistas que fazem. A partir de 5 reais tem muita opção aí. 5 reais você leva um quadrinho pra casa. Não tem como também dar desculpa pra não dar um presente. Claro, um presente. O original é de bom gosto. Todo mundo gosta. 10 reais, tem um quadro de 10 reais? Tem. Vamos lá, cadê? Vamos ver aqui, ó. Essas aquarelinhas aqui pra cozinha. Também. 10 reais. 10 reais. Tem uma infinidade, viu? Tá certo. Esse aqui é só um exemplo pra você. É verdade. É um presente muito legal pro fim do ano. Todo mundo gosta. A gente vai mostrar também uns quadros que fazem um maior sucesso de 49 reais. E esse espelho aqui, ó, de mar. Esse espelho aqui com motivos marinhos é muito legal. Tá com 89, eu tô baixando pra 59. 59? O pessoal que tá arrumando a casa da praia pra passar o Réveillon. Opa, precisa, pode levar que você vai gostar bastante. Tem muita coisa bonita. E vou continuar fazendo a promoção desses quadros aqui que a pessoa vem. Olha. Que lindo. Olha só, que bacana. Eu vou te pôr por 49 reais. É moldurado assim, com tudo? Do jeito que tá, com passapatura e tudo? É verdade, tudo. 49? É superprecível. Nossa, é um superprecível. É só de quem fabrica em porta direto. Com certeza. Agora. Fala. Deixa eu só lembrar uma coisa. A gente tem originais, telas, aquarelas e gravuras também. Às vezes a pessoa pensa, a gente só tem coisa. Que nada. Tem muita coisa bonita. 864-2971, segunda a sexta das 9h19, sábado às 9h18. Turiasum, 259, telefone. 864-2971. Cardoso de Almeida, 52. 864-5578. E Almeida, Gabriel Monteiro da Silva, 632. Isso, 852-376. Arte própria. Você vai adorar essa loja. Vem aqui, nós estamos esperando. É isso aí. É isso aí. Tua casa vai ficar um arraso. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.